Hoje vamos fazer um grande throwback aqui no canal. Inspirei-me num dos maiores icones da minha infância e talvez o vosso também, que é a famosa Barbie. Aliás, quem é que nunca quis ser uma Barbie, right? Hoje vou mostrar-vos como com este Get the Look. A Barbie que eu escolhi para este look tem já um ar assim de outono e inverno que vocês facilmente podem recriar aí em casa. E vamos começar então pela maquilhagem, onde vou aplicar um creme hidratante por todo o rosto e em seguida a minha base favorita de momento. Passo um pó bem levezinho por todo o rosto e vamos passar então para os nossos olhos. Basicamente aquilo que vamos fazer é um smokey eye castanho e vamos começar por aplicar uma sombra castanha-escolato por toda a pálpebra móvel e com um castanho um pouco mais escuro esfumamos o nosso côncavo, concentrando a cor no canto externo. Passo um pouco também de sombra mais escura na pálpebra inferior para dar um ar bem smokey aos nossos olhos. Qualquer look Barbie merece umas pestanas falsas, no entanto se quiseres manter o look um bocadinho mais natural podes sempre optar por passar simplesmente máscara nas pestanas inferiores e superiores. As características mais conhecidas da maquilhagem da Barbie é o eyeliner, por isso vou passá-lo assim muito rente às pestanas e em seguida vou preencher as minhas sobrancelhas, mas é um passo que é totalmente opcional. Vou ainda dar mais destaque à minha maquilhagem utilizando um pouco de corretor abaixo do olho. Para aquecedor do meu rosto vou passar um pó bronzeador. E claro que não nos podemos esquecer do iluminador para dar um toque mais glowy à nossa pele e eu apliquei acima das maçãs do rosto e também um pouco no meu nariz. Para concluir este look vou usar um batom da coleção da Barbie do Boticário que é a cor exata da minha Barbie, que é o tom Blushing Rose. Uma das coisas que mais me se dizia nesta Barbie foi mesmo o cabelo, acho que está muito fofo e por isso é super simples de vocês fazerem aí em casa e é perfeito agora para os dias mais sofosos. Começa por criar um género de uma bandolete com o teu cabelo, seccionando a parte frontal e prendendo com ganchinhos atrás da orelha. Tenha muita atenção para que esta secção fique atrás do restante cabelo, ou seja, mesmo com aquele efeito de bandolete. De seguida, utilizando um modelador, cria um ondulado bem natural fazendo ondas na direção oposta do teu rosto em ambas as partes. Deixe o cabelo arrefecer um pouco e em seguida passa suavemente com os teus dedos pelo cabelo para soltar e dar mais volume às tuas ondas. Adicione aos teus acessórios, neste caso vou utilizar as minhas argolas e em seguida se quiseres dar um toque mais doce ao teu look, utilize o perfume Barbie que também está disponível na loja Boticário. Ficamos agora com o look completo, que é bastante simples e girly, agora para a altura do inverno. Para recriar o look, usei uma camisola de gola alta oversized e usei uns scourts do mesmo tom para me sentir mais confortável ao longo do dia, visto que eu senti que se calhar era um bocadinho curto demais. Utilize umas meias acima do joelho, de preferência do mesmo tom do teu vestido, e umas botas para completar o look fashionista Barbie. Uma das coisas que eu mais adoro e impressiono nesta geração Barbie é que temos uma boneca para cada uma de nós. Todas as características são diferentes e únicas, o que nos permite sentir que não temos que fazer parte de um padrão para sermos bonitas à nossa maneira. E como tal, para celebrar a diversidade, tenho 10 modelos Barbie para vos oferecer. Para isso, basta ser subscrito no canal e deixar-vos um comentário com uma mensagem positiva, com muito girl power. Não te esqueças de participar, deixar o teu grande gosto neste vídeo, e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos!